Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Thiago, trabalho aqui no Cebinho e hoje no Cebinho Indica eu vou falar sobre o livro A Metamorfose, do Franz Kafka. Kafka nasceu em Praga, hoje conhecida como na República Tcheca e na época a Praga fazia parte do Império Austro-Hungar e Kafka era de uma família em que eles falavam alemão, e consequentemente todas as suas obras foram produzidas em alemão. E o livro que eu vou trazer hoje para vocês, A Metamorfose, é uma obra muito importante para a literatura do século XX, foi referência para vários autores como Sartre, Garcia Marques, vários outros autores inclusive brasileiros que se identificaram com a obra dele e acabaram trazendo para sua literatura elementos da obra de Kafka. A Metamorfose foi escrita no ano de 1912, porém só foi publicada em 1915, então assim, o Kafka, antes de morrer, apesar de várias das suas obras não terem sido publicadas, essa, por exemplo, a Metamorfose, ele teve o prazer de vê-la publicada. Antes de falar um pouco sobre o livro, eu vou comentar o trecho inicial, que talvez seja um dos inícios mais marcantes da literatura. Muitos que já leram se identificam também com isso. Quando certa manhã o Grego Sanz acordou de sonhos intranquilos, encontrou-se em sua cama metamorfoseada no inseto monstruoso. Então a obra já começa de forma bem impactante. Um rapaz que trabalhava como caixeiro viajante, sustentando a sua família, né, no caso do Grego, ele sustentava o pai, a mãe e a irmã, que não faziam absolutamente nada, e ele era o responsável por trazer os alimentos e todo o rendimento da família. E após uma noite de sonhos, como aqui mesmo no título diz, no início do livro diz, ele acorda simplesmente metamorfoseado no inseto monstruoso. O Kafka não deixa claro que inseto é esse. Algumas pessoas, algumas adaptações interpretam como sendo uma barata, outros um besouro, outros talvez uma aranha. Então, assim, na verdade não fica muito claro para que cada leitor possa imaginar o que há de mais asqueroso para você tentar imaginar o ser humano se metamorfoseando nisso. Então, assim, algumas traduções, de forma errática, eles colocam metamorfoseado numa barata. Mas não, o Kafka, em nenhum momento, ele deixou isso claro. Esse livro, apesar de ser muito curto, essa obra mesmo, por exemplo, essa novela tem cerca de, nessa edição, ela tem cerca de 88 páginas. Então, a obra, em nível de extensão, ela é muito oculta, mas a quantidade de conteúdo que ela aborda é muito, muito abrangente. Eu vou falar um pouco sobre essas questões que o livro aborda. Um dos temas, talvez, centrais da obra seja essa questão da alienação do indivíduo. Então, como o Grego era um trabalhador que não tinha tempo para quase nada, a função dele, basicamente, era estar viajando pelas regiões onde o trabalho demandava essa questão, né? E ele, simplesmente, não tinha muito essa questão da consciência dele como indivíduo mesmo. Então, aquela coisa do personagem que está inserido num contexto de alienação e, simplesmente, não consegue se analisar como ser humano. Então, um dos temas que o Kafka aborda é essa questão da alienação do indivíduo diante de uma sociedade, né? Que a questão do capital, o dinheiro, a acumulação de capital era coisa muito, era muito em voga hoje ainda, mas na época era muito forte. Então, também tem a questão da relação do personagem com o próprio pai, que alguns associam que o personagem, o pai do Grego, é muito parecido, dizem que é muito parecido com o próprio pai do Franz Kafka, né? Então, tem essa relação também, que o pai do Kafka era um cara muito relatado como um homem muito rígido, um judeu que trabalhava e tinha uma visão de que o importante era acumular dinheiro, que a questão do enriquecer era muito forte, tanto é que o pai do Kafka, ele repudiava a questão do Kafka gostar de escrever. Então, assim, a escrita do Kafka não era bem vista pelo próprio pai. Então, o Kafka gostaria muito de ser escritor, porém, por uma determinação da família, acabou se formando advogado e exerceu a profissão por um tempo. Então, assim, tem essa questão que é muito importante. Então, a presença do pai é muito importante na obra, aparece de uma forma muito negativa. O Grego, ele quando se vê metamorfoseado numa barata, o primeiro pensamento dele é de que essas coisas podem ser um sonho e de que, de repente, isso vai passar. Mas no segundo parágrafo do livro, o Kafka já, o autor já diz, não, não é um sonho. Então, assim, realmente essa coisa absurda acontece e ele vai ter que lidar com isso. Então, assim, a família dele vai começar a se distanciar um pouco, vai começar a ver aquilo de forma muito repulsiva e existe um termo hoje que as pessoas falam muito, ah, isso é algo kafkiano. Então, assim, é um termo muito em voga e isso faz referência a essas obras do Kafka mesmo, essa questão de uma situação em que o personagem está, uma situação labiríntica que ele não consegue resolver e meio surreal, meio absurda. Isso é bem típico do universo do Kafka, que é presente nessa obra metamorfose, para que o processo também perceba que isso existe no livro Processo. É um cara que é julgado, no caso do processo, ele é julgado em um processo que ele não faz ideia do que acontece, então é uma situação muito, muito estranha também. E esses personagens, esse universo kafkiano, ele acabou transcendendo. Então, por isso que essa obra é tão grandiosa, porque outros autores, personagens, outros escritores, acabaram se utilizando dessa influência do Kafka e levando para as suas literaturas. E um pouco dessa abrangência a gente pode trazer na questão dos quadrinhos também, para quem, pessoal que gosta dos quadrinhos, a gente tem o grande desenhista Robert Krumm, que ele fez uma adaptação, o Kafka de Krumm. Esse livro aqui é uma espécie de biografia dele, uma espécie de biografia, e vai falar um pouco também, vai tratar um pouco também de algumas das principais obras do Kafka. Então, assim, na literatura, nos quadrinhos a gente tem essa influência. No cinema, o Kafka também já foi filmado por grandes, a obra dele foi filmada por um grande cineasta, né, o Orson Welles, ele já fez uma adaptação do livro Processo. Então, assim, a obra do Kafka é uma obra, assim, muito rica, e que transcende essa questão da literatura. Ela foi muito abrangente. E, em relação ao que essa obra provocou em mim, quando ali, a primeira vez, quando eu era muito jovem, né, um garoto cheio de incertezas, e quando eu me deparo, naquela época que a gente está buscando a identidade, eu vou ler uma história de um personagem que também não tem identidade, que está num contexto em que ele só é aquilo que ele produz, a importância do personagem só é enquanto ele é capaz de produzir, de trazer dinheiro para a própria família. Então, na minha época, na época que eu li, esse livro me fez refletir muito. Então, posso dizer que, para mim, essa obra foi um divisor de águas, porque, a partir dessa obra, eu consegui perceber o mundo de uma forma muito mais complexa e, assim, enxergar as coisas de uma forma muito diferente do que eu enxergava antes disso. Então, assim, é uma obra, para mim, de referência que, eventualmente, eu revisito, ou, eventualmente, eu leio trechos, porque eu acho que é muito importante, porque essa obra nunca esteve tão atual como os dias de hoje. Então, uma obra que tem mais de 100 anos, né, ela foi escrita em 1912 e publicada em 15, mas tem 102 anos. E, assim, é uma obra que, para mim, é muito importante. Então, assim, eu indico essa obra porque eu acho que é fundamental. É uma obra que serve, de certa forma, de rito de passagem para todo jovem, por exemplo. Se você é jovem, você passa por certos conflitos, você tem problema em casa, você enxerga a sociedade de uma forma muito estranha. Essa obra que te faz pensar o mundo de uma maneira muito diferente. Então, eu acredito que é muito importante ler Kafka, não só a Metamorfose, mas todas as outras obras. Mas essa é uma ótima forma de você se introduzir nessa literatura, que é considerada uma das maiores do século XX, talvez, de toda a história da literatura. Obrigado por ter assistido o vídeo. Curtam o nosso canal, compartilhem esse vídeo, divulguem para as pessoas e também uma forma de vocês poderem se manter atualizados em relação a outras publicações, outros vídeos nossos que a gente vai manter periodicamente. Tchau, tchau. Tchau.